Música Vai, 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 vai Vai, vai, vai Que porquê? Protagem, protagem Protagem Atira não, atira não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Brunos, a equipe do DefAlerta está na 15ª DP em Ceilândia Onde policiais militares do 8º Batalhão RP-28 e G-Top-28 deram um bote no cidadão com um simulacro de arma de fogo. E olha, Brunoso, ele deu um trabalhão para os policiais militares. Vamos nessa que eu conto tudo pra você. Policiais militares do 8º Batalhão, RP-28 e G-TOP-28, estavam em patrulhamento quando receberam informações de disparos de arma de fogo na QNM 1 barra 3. Eles foram até o local a ver igual o que havia acontecido. Lá eles receberam informações de populares que os disparos estavam acontecendo de um cidadão em um Fox Preto. Os populares passaram todas as características, placa, cor, todas as informações necessárias para que, posteriormente, eles reforçassem o patrulhamento em toda a região. Ali próximo, uma quadra acima, numa região de comércio, o cidadão foi avistado. Os policiais deram ordem de parada, porém desobedecida pelo cidadão que resolveu fugir. Começou um acompanhamento. Brunoso, parecia filme de ação. Curvas e manobras perigosas foram executadas pelo condutor desse veículo, o Fox Preto. Ao entrar em um posto de gasolina, ainda no intuito de fugir dos policiais, ele foi cercado e veio parar aqui na delegacia. O indivíduo deu fuga e iniciou-se um acompanhamento. Em determinado momento, o indivíduo lançou pelo seu veículo um objeto que, posteriormente, foi capturado e constatado que se tratava de um simulacro de arma de fogo. O indivíduo, juntamente com o veículo, foi capturado na QNM 7-9 da Selândia Sul. Ali foi constatado que o veículo se tratava de produto de roubo. Utilizando esse veículo, o indivíduo já havia praticado diversos outros roubos a transeunte. Encontramos no veículo diversos pertences de pessoas que foram vítimas desses roubos. E, diante dos fatos, nós trouxemos o indivíduo, juntamente com o veículo, aqui para a 15ª delegacia, para as providências cabíveis ao caso. A ocorrência que chegou para a Polícia Militar foi de disparos de arma de fogo. Não sabemos exatamente de onde surgiram esses disparos, pois o indivíduo foi capturado com um simulacro. Mas, isso aí, posteriormente, será investigado também. Será repassado à Polícia Civil para apuração desses fatos, posteriormente. Na confusão, o carro parou de funcionar, o pneu furou. Inclusive, teve que ser rebocado aqui pela viatura do 8º Batalhão. Puxada também a capivara do cidadão, foi possível constatar que ele já é o velho conhecido da justiça. Inclusive, até por conta desses objetos encontrados dentro do carro, já mostra a experiência no mundo do crime. Toda a ação foi filmada pelos policiais militares. Ação rápida e eficiente dos policiais militares do 8º Batalhão RP-28 e G-TOP-28. Agora, o cidadão está aqui, na 15ª DP, à disposição da justiça. DF Alerta, te serve o melhor em qualquer BO. Olha aqui! Ah, trouxe o melhor Ah, cidadão, mas academia! Ah, vou, vai, vai! Ah, vou, vai! Ah, vai, vai!